Te Amo Pegava no carro da enxada e cambiava o gado Tristeza era coisa que não se via do seu lado Depois da roça ia pra venta um copo de cachaça Cantava, tocava a viola e fazia graça O peito largo, riso claro, amigo dos amigos Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos Um dia ele sentiu no rosto os olhos e luar da filha do patrão E um doce, amargo, alegre e triste entrou no coração Te Amo não era mais o mesmo desse que sentiu o brilho desse olhar Sentiu pela primeira vez vontade de chorar Mas um feitiço do olhar entrou feito veneno O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia A tentação era mais forte, ele não resistia Um dia ela chegou mais perto, um raio de esperança Um homem quando ama fica assim meio criança E ele então falou de tudo aquilo que sentia Pediu desculpas por amar assim que não devia E uma lágrima rolou nos olhos e luar da filha do patrão Seu rosto branco avermelhou na força da paixão Então o céu chegou na terra quando o amor existe e fica tudo igual E o amor aconteceu no meio do canal vial Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte A honra se lava no sangue, uma jurada de morte O fundo desse amor não pode ver a luz do dia A noite o som de um tiro, um corpo cai na terra fria Mas tudo que aqui se faz, aqui também se paga A mancha do sangue na terra nunca mais se apaga Por sete anos nada mais nasceu na guerra e chão E a noite escura se eu te fez os olhos do patrão Mas quando é noite de novo, tem gente que já viu em meio a plantação Um negro levando um menino louro pela mão Os dois correndo pelo campo vão deixando o rastro de luz sem igual O rastro de um amor no meio do canal vial O rastro de um amor no meio do canal vial O rastro de um amor no meio do canal vial O rastro de um amor no meio do canal vial O rastro de um amor no meio do canal vial O rastro de um amor no meio do canal vial